As pessoas não tem que olhar isso Tá bonito Oi, gente! Oi Eu falei oi, mas aí vocês estão tão acostumados que vocês vão ouvir na mente de vocês Tudo bem com vocês? Como vocês estão? A gente tá aqui ótimos Não tô tão bem não, tô com uma dorzinha aqui Tá melezando um véio Gente, ele travou as copas Ele tá dizendo que foi porque ele carregou as compras no mercado É mentira É porque ele fez academia hoje, certeza que ele pegou alguma coisa errada A pergunta que a gente mais ouve na rua ultimamente é... Qual o nome? O Nenê já tem nome? E aí o que a gente vai fazer hoje? A gente vai juntos decidir Você ia fazer uma apresentação? Eu não tinha decorado Você queria fazer um coralzinho? Você achou que eu ia falar? Não Então hoje a gente vai Contar o nome A gente vai decidir juntos Na verdade a gente vai decidir juntos O nome da nossa filha Indicaram pra gente, por incrível que pareça, é legal Um aplicativo São dois na verdade Tem um que não é muito legal Que a gente vai começar por ele Isso aqui não é propaganda nem nada Eu não baixei isso aí Mas esse aqui a gente vê junto Isso é bom Você quer um nome? Árabe, catalão, chinês Indiana é legal Não, português Adriana Adriana, não, não gosto Também não Gilberta, não Felizberta Só tem Berta aqui Quem que é Felizberta? Começou com Felizberta Joana Joana é bonitinho Também acho bonito Prida com Y Domitila Ainda Pradina, qual vai ser a nome da sua filha? Domitila Tem alguma Domitila assistindo, gente, aqui? Desculpa, já peço desculpa também Deixa nos comentários Não, já vou deixar bem claro Tipo, parece, sei lá O nome mais comum que eu pareço foi Adriana É É que, gente Não é que eu não gosto do nome Tô falando que eu não penso nesse nome Para a nossa filha, entendeu? É, não vai ficar ofendido não Que o nome dela é Thaís E o meu sobrenome é Pinto Então a gente já sofreu muito isso E é o que a gente não quer passar Para a nossa filha, entendeu? Carlota Não, parece calota de carro Lisete Não, mas isso aqui é ruim mesmo, tá vendo? Não, é Esse é o que? Vamos pôr pro outro Gerson Gerson Um outro aplicativo que eu acho que é brasileiro, não é, amor? Não, vai no outro, outro é melhor Tá, vamos lá Ah, daí é assim, ó Se arrastar para a esquerda É que não gostou do nome Se arrastar para a direita é que gostou E se a gente gostar do mesmo nome Ele dá tipo um match Vai Mas a gente vai falar os nomes, né? Vamos fazer o segredo Porque senão o vídeo vai ficar muito parado Antonieta Eu acho bonito É bonito Sátia Não Ai, ele pronuncia aqui, ó Sátia Sátia Igual o Google Assosema Ih, eu botei que gosta no Sátia Kawani, não Kawani, não Liseta Não Eu, Mira Não Jaqueline Lucinda Começou de vó Jaqueline não é comumzão, não Surya É quase da minha mãe, assim É, tipo Síria Eu gosto Homenagem à minha mãe Não Efigênia Isso aqui me lembra Playstation Eletrônico Para quem mora em São Paulo Para lá na Santa Efigênia Qualquer coisa você precisa Cabo Luz Messia Não Melhor do mundo Seis vezes, né? Tem que homenagear ele Eu nunca vi o nome da minha mãe aparecer em algum lugar Ai, meu, eu levei um susto Nossa, tô até me levantando pra assistir Eu gosto Lila Lila Nossa, bonita Lila Lila Acho que é Lila 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 Mas bonita Põe outra língua aí, só pra ver Lila Magnolia Ah, meu, peraí, isso é o aplicativo aqui, tá? O que é isso aqui? O personagem do X-Men Chegando aos mais comuns Do X-Men isso aqui Magnolia, não Olha lá Manoela, Manoela também não O meu também, tá comum Galdência Sério, o meu acho que tá zoado Não é possível Demetria E essa aqui, Nivalda Nivalda Em homenagem ao seu tio Em homenagem ao meu tio Olha lá Eteovina É legal Maria do Mar É a novela da SBT Winnie Sarai Sarai Deolinda Nossa, o nome do meu colégio Da quarta série Deolinda Deolinda Nossa, isso aqui é quando a amiga vai no motel E você pergunta pra ela no outro dia Deolinda Ruda Não Ruda O meu tá zoando Não é possível Meu celular Ioc Ioc Cornelia aí é foda, né? Aí a galera Cleópatra Cleópatra Maria João Nunca vi uma menina chamar Maria João Glaucia Clarinha Glaucia Tem um vídeo que eu falo quando a dora sua filha É ser Glaucia É verdade Meu nome é super difícil Eu gosto do meu nome Mas ele tem H Ele tem Y Assim, ele é todo incrementado Eu até falei pro Julio da minha vontade De ser um nome comum Um nome simples Um nome já, tipo Sem muita intenção Fácil Até por causa dos sobrenomes que vai ter, né? A dela é Stanieck Você caiu Tem tudo no meio O meu é Cocielo Não é difícil Mas as pessoas conseguem complicar Chama de Cociano Coelho Consolo Consuelo E eu falei bem no início ainda, né? Dália Marta Nazária Doreteia Doreteia Eirene Sônia com Y Essa aqui gosta do Playstation Nayane Tomásia Soraya Leonor Ué, mas não é de homem? A gente já tinha conversado a respeito Muito, né? Acho que a gente falou Só que Me falaram isso há um tempo E eu acho A gente falou pra minha mãe E ela me falou O nome é o primeiro presente Que os pais dão pro filho Então é uma coisa muito importante Porque é pro resto da vida Minha mãe não quis me dar um presente Quando eu nasci A gente já não vai ficar Não, tô brincando A gente queria um nome comum Um nome simples Um nome fácil Que não tivesse várias Tipo, variações de escrita De gramática, né? Se é com Z, com S Se é com isso, com aquilo Se é com um trilhão de coisas A gente não queria Vinha um simples Até porque os nossos sobrenomes Já são difíceis Vamos falar os nomes que a gente estava em dúvida? E a gente usou o aplicativo Só pra... Vai que de repente algum nome Não tinha... Não tava na nossa cabeça Quando a gente tava decidindo Então, também vou fazer uma brincadeira aqui pra vocês Mas não deu muito certo, né? Os nomes que tinha Pelo amor de Deus, né? Galera do aplicativo aí Vamos... Né? Vamos evoluir isso aí Pelo amor de Deus O que a gente tinha pensado de nome? Julia Porque assim Eu amo o nome Julia Eu amo Amo, amo Só que aí ia ficar meio um pouco estranho A Julia Filha do Julia É, vai parecer que eu sou aquele spy Que bota o nome dele E ele se homenageia na filha, sabe? Aí a gente pensou numa maneira É, eu queria muito Julia É, daí... O G Julia Só que também ia surgir a variação De... É Julia É É Julia Escreve com o quê? Com o G? Com o D? Mas aí ela teve que passar o nome Julia Soletra Staniek Soletra Cosselo Soletra Ela tem que soletrar tudo É verdade É verdade A gente queria também um nome com apelido Julia Ia ficar Ju ou Gil Ia ficar tipo vários apelidos E a gente também gostava de Laura Só que Laura a gente viu Que foi o nome que mais usaram Acho que esse ano É um dos nomes mais usados Então imagina ela com várias coleguinhas No colégio Quando as famílias se reuniam Laura, vem todas Luísa sempre foi meu sonho Eu sempre falei que ia ser Luísa Só que algumas amigas minhas engravidaram Tiveram filhas Colocaram Luísa Então a gente já tinha descartado Desde o começo, né Essa possibilidade E aí Beatriz Vai ser a Bia Porque tem um apelido Muito fofinho Beatriz Stanieck Cossiello E combina Simples, bonito A gente tem um apelido legal A gente já dá beijinho na barriga Eu já dou beijinho na barriga Chamando de Bia É isso A gente não faz o que? Chora? Ai, a gente queria muito contar Pra vocês de um jeito especial A gente deitou nesse aplicativo E não deu muito certo Mas é isso aí, né amor? É a Bia B-E-A-T-R-Y É porque a gente não tem outro Tem que olhar Não Beatriz Beatriz Parece o Google Deixa aqui nos comentários Se vocês acharam Se vocês gostam Não sei se tem alguma Beatriz Assistindo a gente As Beatriz já tá Fica lá em casa agora É isso né É, vou no médico agora Gente, se inscreve no canal Deixa aqui seu likezinho Seu joinha, por favor Comenta aí o que você achou do nome Não, se você achou feio não fala não Exatamente Porque a gente não quer saber Se não gostou também o problema é seu Comenta aqui gostou e acabou É isso E agora eu vou alimentar a Bia Beijo E eu vou cuidar das costas E dela também Tchau Ah, obrigada Beijo, é nóis Beijos Errei, fiz assim Mas era assim Valeu A voz tá parecendo retardada Eu tô mesmo Tô todo doído Olha gente, a gente que levanta